Opa, boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, o canal é o Zé na Estrada, com o Zé Caílinho, esse amigo que vos fala, beleza meu povo, opa, aqui é contramão, então vamos virar esse jeito aqui, tá bom meu povo, estamos aqui na cidade de Três Pontas, Três Pontas, eu vou virar aqui, não vou não, ali é contramão, nós vamos contornar, então aqui ó, saímos ali para a gente voltar ali, tá, naquela rua ali, beleza meu povo, estamos aqui na cidade de Três Pontas, Três Pontas Minas Gerais, a terra do Padre Vitor, né, e a terra do meu amigo Paulo Vitor também, é, eles que moram aqui, né, o Paulo, mora aqui em Três Pontas e é seguidor do canal aí, tá bom, nós viemos aqui fazer uma entrega no Moacir Supermercados, aí ó, viemos no Moacir Supermercados fazer uma entrega e essa entrega nós terminamos já agora, né, com essa entrega nós terminamos a nossa via sacra, né, com essa entrega nós terminamos a nossa via sacra, nós vamos agora, direcionado ao QTH, direcionado ao QTH de previsão, ô, Dio Santo, estamos gravando aqui com o celular, tá bom, meu povo, estamos gravando com o celular aqui pra gente, porque a câmera tá meio ruim de bateria e eu preciso, aí o depósito que nós fizemos, a entrega aí, ó, Moacir Supermercados, foi aí que nós fizemos a entrega, foi aí que nós fizemos a entrega, então nós vamos agora, direcionado ao QTH de preguiça, vamos virar aqui, ó, passeando por três pontas, Minas Gerais, aí, ó, tá bom, 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 tá bom Você que me acompanha aí, tá bom Gostaria muito de estar pedindo a você Que se não for inscrito Se inscreva aí no canal Ative o sino aí Para receber as notificações, tá bom Porque Nós estamos aí, direto e reto Colocando os vídeos aí Tá bom moçada E o intuito nosso é Agora é crescer, não adianta Não adianta Não adianta O intuito nosso é crescer Estamos aí com 13 mil Inscritos E do qual você que está assistindo E faz parte Qual você que está aí nessa Você aí faz parte Dessa Dessa coisa, né Dessa grande família Você faz parte dessa grande família E eu fico muito feliz Com a tua presença Eu fico muito feliz com a tua presença Tá bom? Meu povo Meus amigos e minhas amigas É Três pontas Então É muito bom É isso aí, gente Como eu sempre comento lá, né Quando eu vejo inscrito novato Eu sempre falo Seja muito bem-vindo no canal Sinta-se à vontade, né Então é isso que eu falo, né Sinta-se à vontade Realmente Realmente sinta-se à vontade Porque Aqui nesse canal não tem Tem essa não Viu? Tem essa não Que todo mundo é todo mundo Todos por um e um por todos É isso? Ai Nós vamos aí Todos por um e um por todos Tem que descer uma rua dessa Tem que descer uma rua dessa Vamos descer aqui, ó Perdido em três pontas, hein Perdido em três pontas Aí Caiu naquela rua ali embaixo do rio ali Não tem perdida não É pra baixo ou pra cima, né Aí O centro, então Pra rodovia Beleza, meu povo É Esperar esse carro passar Senão vai assustar o Tiozinho ali, né Você viu as ruas Como que são estreitas? Para um carro Não é lateral Já não conheço dois, mas Diferente de postos de caudas, né Diferente de postos Beleza? Aí, ó Aqui saímos na Perimetral Tem um rio aqui, ó Aqueles aterraram esse rio aqui, né Aterraram o rio Aí Fica desse jeito agora E quando a enchente aqui Como é que faz? Aonde que vai o rio aqui? Não sei se aterrar não Porque tem árvore em cima Não tô entendendo não Tem pessoal dali pra frente, será? Não, estou entendendo Ah, ele vem daqui da lateral aqui, ó Ele cruza o privado da pista E vai pra lá Agora estão entendendo Ai, ai, ai Eu canso Essas entreguinhas Hoje eu tinha até que Hoje até que eu tinha pouca entrega, sabe? Hoje eu tinha Até que eu tinha pouca entrega hoje Tinha cinco entregas só Essa última que eu fiz aqui em três pontas Foi Pra acabar, velho É Muita Perfumaria Muita perfumaria Aí Encarece, né? Nossa Fica cara pra caramba Saindo de três pontas, meu povo Vocês chegaram comigo, né? No outro vídeo Estão aí agora Saindo comigo, né? Vocês comentem pra mim aí Como que tá o áudio Beleza? Como que tá o áudio aí Porque Agora nós estamos usando o microfone, sabe? Sabe o que é o microfone sem fio que eu tenho? Na tela Aí eu pus ele hoje Porque eu preciso de mudar esse negócio, né? Tem que arrumar um outro suporte Pra me prender o celular E aí eu posso estar fazendo Com duas câmeras, né? E usar o som do celular O áudio do celular Que é É melhor Né? Marte Minas Beleza? Então o áudio do microfone é melhor Com o celular fica melhor ainda Né? É isso aí, então Estamos aí alegres, satisfeitos Tranquilo Sereno e calmo Saindo aqui de Três Pontas Eu gostaria muito de Agradecer a você que veio comigo nesse vídeo, tá? Vou levar vocês comigo aqui Até a gente Sair ali na rodovia A gente sair na rodovia ali A gente Termina o pedido Tá bom, povo? Aí, ó Café Embora e confeitaria Garden Café Opa Três pontas Beleza, meu povo? É isso aí, hein? Gostaria muito de agradecer a vocês Tá bom? Tudo de bom Tudo de belo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau